Música Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a jornada de trabalho em bares e restaurantes. O Ceará é conhecido pela sua hospitalidade, turismo e gastronomia. E esses segmentos empregam milhares de pessoas. Recentemente o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará julgou uma ação movida pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes decidindo pelo direito à folga em um domingo a cada sete semanas de trabalho. E para falar mais sobre a jornada de trabalho em bares e restaurantes, nós temos como convidados aqui no estúdio o desembargador do trabalho, Manuel Teófilo Furtado, e o vice-presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes, Antônio Alves de Moraes Neto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre essa jornada de trabalho. Estamos na Alta Estação, uma das melhores épocas do ano para o segmento de bares e restaurantes. Nesse período de férias, é grande o fluxo de turistas na capital cearense e isso favorece as vendas. O setor hoteleiro está otimista com a movimentação neste final de ano. A expectativa é que a gente fique números parecidos com os números da temporada 2014-2015. Tivemos no Réveillon de 2014 para 2015 a ocupação na casa dos 92% e tivemos em janeiro de 2015 uma ocupação de 85%. Por ser conhecida como a Terra do Sol, não só bares e restaurantes lotam nesta época do ano. As barracas de praia também recebem muitos visitantes. Afinal, o litoral é um dos principais atrativos da capital. Nós estamos trabalhando na questão legal respeitando a decisão recente. sobre a questão da folga aos domingos e também dentro dessa decisão a gente está, sem dúvida nenhuma, respeitando a CLT, que prevê uma folga a cada sete semanas. Então a gente vai trabalhar um domingo a cada sete semanas. Nosso funcionário tem folga e a gente vai trabalhar dentro desse limite. E acredito que vai dar certo dessa forma. Francisco, que trabalha como garçom neste ramo há cinco anos, confirma que a rotina por aqui não é moleza, mas o esforço vale a pena. Dá para tirar uma gorjeta boa? Particularmente, para mim, trabalhando com atendimento de garçom na barra de praia, dá sim para tirar um bom dinheirinho. Sr. Antônio, se eu poderia falar um pouquinho mais sobre como é que funciona hoje a jornada de trabalho nesses bares e restaurantes aqui da capital, do Ceará? A jornada, após o julgamento, ela voltou a obedecer o que é determinado pela Convenção Coletiva de Trabalho, já firmada há mais de 12 anos com o Sindicato Laboral. Na Convenção, ficou determinado que a folga, o repouso semanal remunerado, terá que coincidir pelo menos um domingo a cada mês. E mesmo tendo esse domingo, quando ele folga o domingo, o funcionário folga o domingo, ele preserva o repouso semanal da semana seguinte, porque ele trabalha em escala, para não estourar aquele prazo de sete dias para o repouso. Então, em verdade, num domingo de quatro semanas, bem definidos, ele não tem só quatro repousos semanais remunerados. Ele tem o quinto repouso, que é exatamente o do domingo. Ele folga o domingo e folga o repouso da semana na escala que é obedecida para estabelecida. Normalmente, esses trabalhadores têm uma jornada de quantas horas semanais? Como é que é essa carga horária de trabalho? Isso existe uma variedade muito grande, porque o setor é muito dinâmico, ele engloba bares, restaurantes, bufês, barracas de praia, e cada uma tem uma característica, e cada atividade dessa tem uma característica. Se você pegar os bares, uns funcionam só durante o dia, ou até uma determinada hora, os outros funcionam só na madrugada. Então, tem tudo isso. Mas a escala mais frequente é de sete horas e vinte diariamente, porque nos seis dias vai dar as quarenta e quatro horas fechando a jornada legal de quarenta e quatro horas semanais. Então, existe essa variação até mesmo do modelo de contratação, a gente pode dizer assim, ou não? Sim, sim. Existe também, a convenção também prevê a compensação de horas. O setor muitas vezes, a atividade muitas vezes, ele extrapola um pouco. Em alguns dias, no caso das barracas de praia, dos bares que trabalham mais no final de semana, e diferentemente dos restaurantes que trabalham diariamente, existem outros restaurantes que não têm problema de escala com os domingos, com um repouso semanal aos domingos, porque são aqueles restaurantes que estão em empreendimentos comerciais, de escritório, aquela coisa de prédios comerciais, e também o centro da cidade que não funciona aos domingos. em algumas entidades públicas, hoje você já tem muitos restaurantes que também não trabalham sábado e domingo. Então, esse pessoal não tem. Já as barracas de praia e os bares, principalmente, e os próprios restaurantes, a grande movimentação se concentra no domingo. Aí eles ficam a semana praticamente ociosa, a barra de praia fica a semana praticamente ociosa, e tem toda aquela carga no sábado e no domingo, e no domingo especialmente, né? Porque é uma prática, é um costume, nós, fortalezenses, corremos a praia ao domingo. Tanto é que a gente não consegue mais nem ficar em toda essa extensão, nós temos mais de 30 quilômetros de orla, e onde você for na cidade, você vai encontrar a orla aos domingos completamente lotada. É uma movimentação concentrada nesse dia, né? Sem dúvida, a concentração é no domingo. Doutor Manal, esse segmento, né, que a gente viu a questão da dinamicidade, né, da jornada de trabalho, enfim, dos tipos de contratações na justiça do trabalho, existe um número de ação recorrentes, assim, de processos trabalhistas, ou então de situações com relação a essas jornadas de trabalho? O objetivo da CLT não é aniquilar a empresa e sobrepor o empregado em toda e qualquer situação, nem muito menos deixar de observar os direitos do trabalhador. Então, cada atividade profissional tem a sua especificidade, tem a sua característica. Ora, qual é a vocação do direito como um todo? É pegar a realidade e, dentro da realidade, tentar distribuir justiça. Existe, inclusive, um brocardo que diz que, quando o direito esquece a realidade, a realidade esquece o direito e deixa o direito para lá. Ou seja, uma lei fica sem ter efeito prático porque não observou, digamos assim, a praticidade dela. Então, não há dúvida de que o tema sobre o qual nós estamos tratando neste programa envolve uma atividade diferenciada. Como bem disse o meu antecessor, o forte da atividade, por exemplo, nos finais de semana em bares, restaurantes, barca de praia, é exatamente o dia do sábado, o dia de domingo. Então, para que haja uma coerência entre a intenção do constituinte, que foi preservar o domingo como dia de repouso preferencial. E essa realidade dessa atividade econômica tem que haver um equilíbrio. Então, se esse trabalhador, pela própria convenção, pela própria lei, fosse impedido de labutar nesses dias, o seu ganho seria pífio, seria inexpressivo. Na verdade, é nesse dia de domingo e de sábado onde ele ganha mais recogida, porque é exatamente onde há frequência. Então, o direito vem, no caso concreto, como nesse julgamento que aqui foi mencionado, para tentar modular e tentar aplicar a cada caso concreto o que parece ser mais justo. E, muitas vezes, pode até acontecer de haver a proibição daquela quantidade de domingos em determinado empregador, aí ele vai para um outro empregador. Ele deixa de trabalhar ali, porque só trabalha aquela quantidade de dias que pode, o empregador com medo de ser fiscalizado e multado, e no outro, ele vai para outra barraca de praia trabalhar. Então, é algo que não teria aplicabilidade prática. Portanto, foi mais ou menos o que compreendeu essa decisão dessa primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho. Vale ressaltar, em termos jurídicos, que dessa decisão cabe recurso. Ou seja, nós não estamos tratando do que se chama em direito de coisa julgada. O que é a coisa julgada? É aquele processo contra o qual não cabe mais nenhum recurso ou impugnação. Não é o caso concreto. Nós tivemos a sentença de primeiro grau, veio para o tribunal e caiu para a primeira turma, e a primeira turma deu essa decisão propiciando essa atividade mais alargada para esse grupo de trabalhadores, onde entendo eu que ganha a sociedade, porque, como disse o Antônio, é o dia que o cearense, o turista, vai para o lazer no final de semana, para os bares, para os restaurantes. É um costume das famílias, até de classe mais baixa, até no final de semana, sair para algum restaurante do mais simples ao mais sofisticado, ou então para as praias. Portanto, essa decisão, conjugada com a convenção coletiva, parece atender a uma realidade prática e, quando isso acontece, o direito está fazendo justiça e cumprindo a sua missão. Se isso vai perseverar ou não a nível de um recurso que possa vir a ser interposto, ninguém sabe, mas no presente momento, o que está valendo é a decisão tomada pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, da sétima região. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a jornada de trabalho em bares e restaurantes. Paísio Antônio, o que motivou essa ação da folga realmente coincidir aos domingos, tendo o teto de até sete semanas, mas normalmente uma vez por mês, como a gente falou um pouquinho no bloco anterior, o que motivou essa ação? Para que a gente entenda, o setor já tinha uma legislação própria de 49, uma legislação já bem antiga, como acontece em muitas leis ainda no Brasil, que estão em vigor, mas que não são totalmente obedecidas. E esse módulo de sete domingos para a folga já não se aplica ao mundo moderno também. A gente tem que entender isso também. E as convenções vieram corrigindo isso. O que motivou essa ação foi porque, por uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os bares e restaurantes e similares foram equiparados ao comércio em geral. E a escala do comércio em geral é diferenciada. A escala do comércio de um modo geral, as pessoas trabalham dois domingos e folgam o terceiro, o que acarretaria grandes prejuízos, porque acarretou nesse período que ficou, inclusive, essa obrigatoriedade de fazermos a escala desse modelo equiparada ao comércio em geral. E em virtude do que nós conhecemos no bloco anterior, que o setor se move principalmente dos finais de semana, especialmente o domingo. Isso é uma tradição de muitos. Mesmo quando nós ainda dispunhamos de trabalhadores domésticos, ainda tínhamos grandes famílias, morávamos em grandes casas, mesmo assim, os domingos a gente preservava já para sair, ir a uma praia, ir a um restaurante, reunir com o restante da família. E essa coisa também evoluiu mais ainda. Hoje você já não tem mais o trabalhador doméstico aos domingos, aquela coisa toda. E prejudicava sensivelmente o setor. E a delegacia, não é mais a delegacia, agora a superintendência regional do trabalho do Ceará, ele começou efetivamente a fazer as fiscalizações e autou uma enormidade de empresas. Isso aconteceu mais presentemente aqui no Ceará e alguma coisa em Sergipe. Nos outros estados, nós não temos um dado concreto, mas não houve uma ação tão firme. A ação firme da fiscalização se deu aqui no estado do Ceará, especialmente na região metropolitana de Fortaleza. E o setor se sentindo prejudicado, ingressou com a ação na primeira instância, que foi concedido um eliminado no primeiro momento, depois da eliminada foi cassada, fizemos o recurso ao tribunal, ficou na primeira turma, que brilhantemente, eu acho que exercendo o direito na plenitude, reestabeleceu a necessidade de ter a coisa corretamente. Para os trabalhadores, essa decisão foi positiva? Houve um consenso entre a classe patronal e a classe trabalhadora com relação a esses dias de fome? Nós temos um relacionamento muito bom com o sindicato laboral. Mas aquela coisa, quando você perde alguma coisa, quando você ganha e retira aquela coisa, ninguém pode achar como uma coisa boa. Eu não posso interpretar que isso foi bom para eles ou não, apesar de a maioria dos trabalhadores querem trabalhar os sinais de semana, porque aumenta a remuneração, porque no setor existe uma remuneração variável. A história da gorjeta, que a gorjeta não fica só para o garçom, para o atendente ou para o pessoal do salão. Aquilo vai para toda a equipe. Então, existiu também esse prejuízo. Existe esse prejuízo aos que não trabalham aos domingos, existe esse prejuízo de perder aquela participação. E aí, com relação a essa remuneração, Sr. Antônio, como é que ela se dá? Porque existe essa questão da gorjeta, existe já algo determinado ou não? Varia de acordo com o estabelecimento? Não. A gorjeta não foi regulamentada ainda. Existe hoje um projeto de um senador do Espírito Santo, senador Fogaça, se eu não estou enganado. O nome não, Fogaça do Rio Grande do Sul. é outro senador, que regulamenta e deixa bem clara a norma de aplicação e distribuição da gorjeta entre os funcionários. Mas ela ainda está, o projeto de lei já foi apreciado em várias comissões, mas ainda não foi aprovado, não foi a plenário, portanto não foi aprovado. Acreditamos que com essa regulamentação passe-se a se estabelecer de forma mais clara e mais definitiva essa história da gorjeta. Porque existe uma prática, inclusive algumas, até nociva, de se reter alguma parte. A justiça entende, e também nosso entendimento, que não pode haver retenção. Mas o empresário, quando não faz a retenção, principalmente das obrigações sociais, passa a ser um custo a mais. Esse custo passa para, consequentemente, todo o custo tem que ser repassado para o consumidor. Isso não é bom. Não tem como você remunerar alguém e tirar aquilo de onde não tem. O que existe na gorjeta? A Justiça do Trabalho geralmente entende assim, o Ministério do Trabalho e o Ministério, não. Os procuradores também entendem assim, o Ministério do Trabalho entende assim, que toda remuneração é exclusivamente do trabalhador. No caso, aí seria o garçom, ele não contempla nem os demais, seria do garçom. E isso causa um grande problema, porque existe, você tem hoje um custo com impostos, um custo com cartão de crédito, que tem as taxas do cartão, e você vai ter que recolher todas essas obrigações sociais e esses custos sem poder descontar daquela remuneração que não é receita do restaurante. A gorjeta, quando se cobra, ela tem que ir toda, segundo o entendimento dos órgãos que eu falei, tem que ir toda para o empregado e o empregador arca com todas as dificuldades, com toda essa problemática. Como é que a Justiça do Trabalho, então, trata essa questão das gorjetas? Pois não. O título jurídico é remuneração, que seria a soma do salário mais a gorjeta. A grande maioria dos trabalhadores recebe somente salário. É exceção, no Brasil, a figura da gorjeta. Aí por fora, não. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, o cidadão que abre a porta do hotel para você entrar está esperando ali uma gorjeta. O cidadão que está no banheiro para abrir a torneira e fechar está ali esperando, porque eles vivem mais deste agrado do que propriamente do salário. Aqui no Brasil, não. A prática aqui no Brasil é a gorjeta, regra geral para o garçom. Embora, pouco a pouco, até com essa, digamos, globalização, em que as pessoas passam a viajar mais, a conhecer mais os demais costumes, vem se espalhando mais a figura da gorgia, de você dar um agrado pelo aquele esforço. Na verdade, a palavra está conjugada com gratificação, que vem de gratidão, de reconhecimento por aquele trabalho bem feito. O garçom, por exemplo, a gorjeta em média que ele receberia seria 10% do gasto que a mesa fez, mas se se entendeu que ele se empenhou mais, se esforçou mais, o consumidor pode, ao seu talante, aumentar esse agrado porque sentiu que foi bem tratado. Então, as decisões dos tribunais é no sentido de compreender que aquela gorjeta faz parte do ganho do garçom, é direito do ganho do garçom e deve vir regulamentada em convenção coletiva. Para ser exigida do cliente, seria necessário que houvesse a convenção coletiva estabelecendo a gorjeta. E aí varia de estabelecimento para estabelecimento. Uns dizem, não cobramos 10%, e aí já fica ao critério do cliente remunerar por fora. Outros já embutem na própria conta os 10%. O fato é que, principalmente na atividade do garçom, a regra é que a gorjeta seja uma forma de complemento de sua remuneração. Que fique direto realmente para o trabalhador. Que fique diretamente para o garçom. Algumas vezes sendo tolerada em decisões, a divisão entre todos aqueles que intervieram no processo que vai da cozinha até a mesa do consumidor. Seja quem preparou, quem levou o prato daqui para colar, o garçom que foi lá e que se viu, o outro que deu uma assistência e assim por diante. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre jornadas de trabalho em bares e restaurantes. Existe alguma diferença na remuneração quando o trabalho é preferencialmente feito aos domingos, no sábado, enfim, feriados? Existe algo que determine uma remuneração diferenciada sobre isso? A própria Constituição Federal. Constituição Federal prevê a própria CLT de que acontecendo trabalho em domingos e feriados, ele deve ser pago com acréscimo de 50% a mais. A menos que esse dia de trabalho seja um dia normal para o trabalhador, que é o que nós estamos discutindo aqui. Não seja a folga dele. Então, se é a folga dele e ele trabalhou, haverá o acréscimo. Se é dia normal de trabalho e a folga será num dia da semana, não há que se falar no acréscimo. Exatamente. Então, isso já é determinado, por exemplo, na conversão ou na legislação? A própria Constituição já define isso, já deixa bem claro. Então, isso é uma prática já, né? O que ocorre nos outros setores que não trabalham geralmente os feriados e quando trabalham os feriados, por um motivo ou por outro, é comum o comércio em geral, ou qualquer outra atividade nessas épocas de final de ano, eles optarem por trabalhar o domingo. Então, esse domingo entra nessa remuneração que o doutor Manuel acabou de citar e eles, geralmente, os sindicatos são mais aguerridos e pedem algo mais. Porque, realmente, a pessoa perde aquele repouso e vai ter um trabalho mais exaustivo. Eu acho até justo isso, né? E a convenção coletiva pode até estabelecer que, acontecendo tal situação, o acréscimo seja de 100%, seja de 150%. A convenção é livre para estipular o que bem entender. A melhor forma, então, de se resguardar, a gente pode dizer assim, é que haja esse diálogo entre a classe patronal e os empregados. Isso. Esse diálogo, geralmente, ele se condensa na convenção coletiva do trabalho, porque ela prevê todas essas situações. E não havendo entendimento, então, a convenção vem para a justiça do trabalho, para que a convenção, para que haja o dissídio coletivo e a justiça, então, estabeleça, cláusula por cláusula, como será a vida daquelas categorias durante os dois próximos anos. O ideal é que se resolva fora da justiça. Mas, caso isso não seja possível, o dissídio coletivo virá e haverá a chamada sentença normativa, que é o tribunal dizendo como deverão ser, cláusula por cláusula, as situações daquela relação entre a categoria profissional e patronal daquele segmento da sociedade. Nos bares e restaurantes, foi possível solucionar através de convenção coletiva? Sim, a nossa convenção já é celebrada há 12 anos, vamos para o terceiro ano, e ela já prevê todas as situações de escala, de falca de domingos, de gorjeta. A gorjeta é que não existe um entendimento, como nós falamos antes. Até esqueci de mencionar que existe a gorjeta cobrada normalmente nas contas e existe a espontânea, que mesmo às vezes quando é cobrada a pessoa por bom serviço, como se referiu o doutor Manuel, faz um upgrade, dá um pouco mais e para estabelecimentos que não cobram, que avisam lá que não cobramos, mesmo assim, quando você tem um bom serviço, quando você fica satisfeito, você aplica aquela gratificação e aquilo gera alguma dúvida para a justiça, porque passa a ser remuneração no entendimento da justiça. No entendimento naturalmente do patronato, nós não entendemos assim, até porque ela não é receita do restaurante, é uma coisa completamente espontânea. Essa última decisão da justiça do trabalho beneficiou principalmente o segmento de vocês, de bares e restaurantes, a gente pode dizer assim? Eu diria que colocou as coisas nos lugares, só nos devidos lugares, não houve um benefício, porque já era uma prática e existe essa necessidade. Português, o setor, de um modo geral, ele precisa ter essa diferença, porque se não trabalharmos aos domingos, já imaginou se nós não tivéssemos os restaurantes, os bares e as barracas e as bufês e todo o segmento, aos domingos? Nós teríamos uma cidade sem vida no domingo. Bom, agora você vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Os desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenaram por unanimidade o Hospital São Mateus a pagar a um funcionário que trabalhou na portaria da empresa o adicional de insalubridade no grau médio, com reflexos em férias, décimo terceiro salário, depósitos do FGTS e na multa de 40%, devido à dispensa sem justa causa. Um laudo pericial comprovou que o trabalhador, além de realizar o serviço como guarda patrimonial, também mantinha contato físico com os pacientes e liberava cadáveres após os velórios. O hospital não apresentou provas contra o laudo pericial. A decisão confirma a sentença da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. O julgamento das turmas acontece na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado a vocês, todos. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para o 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas Pedro Negri